É mais uma da empresa pra tocar no paredão, isso é swing gueto A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Isso, é a banda do paredão, isso é swing gueto A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai sentando e vai jogando de latinho 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 Toma swing, toma swing É a diversão dos paredões em som do Brasil e do mundo Chegou!